O sol e o calorão que estão fazendo em Dayatuba estão tornando a fonte interativa do Parque do Mirim um grande sucesso. Mas ela está precisando de uma manutenção muito mais frequente do que deveria ser necessário. E sabe por quê? Porque tem gente fazendo um péssimo uso desse bem que é de todos nós. As paradas para limpeza acontecem por causa do risco de contaminação. O passeio dos animais é um dos motivos para a higienização. Em entrevista ao programa do Rubinho, o prefeito Nilson Gaspar falou do que vem acontecendo. O pessoal está levando cachorro, o pessoal está urinando na fonte, passaram de bicicleta. Eu não sei se leva lá para lavar a bicicleta porque o jato é forte, tira a graxa da bicicleta e acaba caindo lá no sistema de drenagem e filtragem da fonte. A fonte tem um sistema de autotratamento e poderia passar pelo processo de troca total da água num prazo de até 15 dias. Por causa do mau uso, o reservatório de 14 mil litros tem precisado de manutenção a cada três dias. Precisa o pessoal ter consciência que aquela fonte é para se refrescar, não é para fazer necessidades fisiológicas lá naquela fonte. Com o calor e as altas temperaturas, o jato de água é super bem-vindo. Mas se não for apenas para se refrescar, melhor utilizar outro local. Tem chuveiros lá no fundo do Parque do Mirim, inclusive lá perto dos confutebol, Rubem, tem vários chuveiros que é água tratada, é água canalizada, é água potável. Então quem quiser tomar um banho, banho mesmo, vai lá naquele chuveiro. O Parque do Mirim é uma opção de lazer gratuita e de uso coletivo. Melhor cuidar e não fazer o que você não gostaria que fizessem com você.